Nessas comunidades tradicionais, experimentar um pouco do modo de vida, de poder bater um papo com os comunitários é uma das gratificações, um motivo de muita alegria para quem visita. Caminhar, conhecer as pessoas, bater um papo no quintal, em uma área aleijada como essa aqui é uma das recompensas de quem se aventura num lugar como esse, aqui na comunidade de Solimões. Cacique Leno, como é que o senhor colocaria Solimões para quem está nos assistindo? Olha, na verdade, Solimões é uma das grandes referências visitadas pelo turismo, é uma das coisas importantes para a gente, da maneira assim para a gente, é trazer o turismo para dentro, pessoas que querem nos ajudar. Você ainda vive aqui ainda do látex, da seringueira? Olha, aqui o nosso látex, ele enfraqueceu muito, devido, eu acho que as grandes empreendedoras que compravam, acho que não teve mais o interesse. Aqui vivem quantas pessoas, como é que é o modo de vida? Olha, aqui nós somos praticamente 50 famílias, a faixa de 50 famílias, nós somos entre todos quase 200 pessoas e nós vivemos aqui da nossa cultura, a nossa caça, a nossa farinha, o nosso beijo. Oi, Sede. Oi, Sede. Oi, Sede. Você faz muita coisa. Faz o carubá. Fica a falar da manga, tem tanta manga, né? Chamaram um pouco de caruá. Olha lá, Cacique. Sou mãe dessa, sou mãe daquele. Como é que é a tradição indígena aqui? O movimento indígena aqui, ele trabalha ainda com uma perca da nossa natureza, que o fogo desabastou muito daquilo que a gente tirava para fazer os nossos artesanatos. Hoje a gente não se encontra por causa do fogo que queimou tudo aquilo da onde a gente tirava para fazer o nosso trabalho. Olha só, nós estamos aqui esperando o rango que o nosso comandante ficou de preparar. só que antes os donos da casa estão lá fritando um charutinho. Olha a cara desse pessoal aqui com fome, dá uma olhada aí neles. Todo mundo aqui, olha aqui para a esquerda, cidadão aqui lá de Tangadá da Serra, turista, parceiro aí, aqui da comunidade, enquanto sai. Mas o bacana desses passeios é a interação com a comunidade. O cacique aqui estava falando, se nós tivéssemos avisado, certamente nós teríamos um pouco mais de privilégio, porque ele teria providenciado um peixe e tal. Mas a gente não quis manter contato assim com ninguém, para a gente chegar de surpresa mesmo e não dar trabalho para ninguém. bem, deixa eu mostrar aqui mais aqui para vocês. Olha aqui a galera aqui batendo papo, enquanto o peixinho lá atrás está sendo frito para todos nós aqui. Olha, não esqueça de se inscrever no canal, de fazer comentário, para que a gente tenha uma noção exata daquilo que você quer. Faça seu comentário lá, é muito importante para nós. Tá certo? Daqui a pouco vem um rango aí, viu? A carne é bom vocês ir comendo, logo a gente vai esfriar. Ficar aí, vamos comendo, eu vou levando para vocês. Chegou a hora do rango, né? E aí italiano? Oi. Que tal? Comida? Achei a luz maravilhosa, nunca comi um peixinho assim bom. É? Verdade, é. No jeito que... No jeito assim na aldeia é... Especial. Maravilha mesmo. Olha o pessoal aí. Aproveitando o Carlão aí. Fundo de quintal, né? É fundo. Fundo de quintal. Isso aqui não tem preço. É o turismo de experiência, né? As pessoas vêm para viver o modo, para vivenciar o modo de vida do interior, né? No caso aqui é a Amazônia. Olha só, aqui temos o charutinho. Temos aqui a carne assada. Maravilha? Delícia, delícia. Delícia mesmo. Aí a gente tem para caçar, chegou lá e a onça. E aí ficou assim a onça. Comer um charutinho tem preço aqui? Não tem. Isso realmente não tem preço. Está muito saboroso, bem temperado. Parabéns pela mulher do cacique que preparou isso aqui para nós. E com o Guaraná da região. Olha, estou sentindo uma alegria enorme por esse convite, pelo que nós estamos fazendo e divulgando, né, Júlio? Divulgando a cultura e o turismo dessa região, que é muito rica. Você vê que nesta comunidade Solimões, onde nós estamos agora, há 200 anos já existia aqui. E a gente está sendo bem recebido aqui pelo cacique, pelo pessoal todo aqui da comunidade. É uma satisfação muito grande. Isso é até um conhecimento a mais para a gente. Porque uma cultura dessa, um lugar desse, já habitado há 200 anos e eu estar presente aqui é uma satisfação muito grande. Por volta de quatro horas da tarde, a gente está deixando a comunidade de Solimões. A nossa opção agora é subir o rio para fazer contato com a comunidade mais para frente, que a gente não sabe ainda qual é. E de repente conhecer, saltar um pouquinho, conversar. Mas o nosso interesse, a nossa preocupação é o local onde a gente vai dormir. Ninguém sabe ao certo onde a gente vai dormir. Mas também a gente não está muito preocupado não, porque ao longo desse rio, nessa época do ano, existe muita praia. Muito provavelmente a gente vai dormir em uma ponta de praia qualquer. Para tornar essa série possível, nós contamos com o apoio da Max Car, Ancora Esportes, CR Supermercados, nominal locadora de veículos em Santarém e em Alter do Chão, no Hotel Borari. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí